Mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Redobre a sua atenção, por favor. Todos nós conhecemos a história e a vida deste grande personagem. Sem dúvidas, estamos diante de uma das maiores histórias de toda a Bíblia Sagrada. José, o hebreu que Deus levantou para governar o Egito, cumprindo um propósito determinado por ele. José torna-se porta de escape para os filhos de Israel, e mediante a um tempo de muita escarcez. Quando eu falo de propósito, isso me faz lembrar que todo propósito exige de mim, exige de você, exige de nós um processo. Não tem como se chegar ao cumprimento do propósito, se primeiro não passar pelo processo. E se existe alguém que nos ensina a respeito do processo, este é José. Até porque o propósito, muitas das vezes, nos levará para ambientes desfavoráveis. O propósito, muitas das vezes, nos colocará em situações desconfortáveis. Mas é o processo. Interessante é que Deus, quando te chamou, Deus, quando te escolheu, Deus te falou tudo a respeito do propósito. Deus não te deixa em dúvida concernente ao propósito, em absolutamente nada. Ele diz onde você vai chegar, Ele fala o que você vai se tornar, Ele fala o que Ele vai fazer. Deus não te deixa enganado a respeito do propósito. Ele usa os seus profetas, Ele fala por intermédio de sua palavra. Porém, se existe uma coisa que Ele não vai comentar com você, se existe uma coisa que Ele não vai contar para você, é a respeito do processo. Pastor, por que é que Ele me fala tudo do propósito, mas não me conta o processo? Porque se Ele te contar o processo, você desiste antes mesmo de começar. Só olharmos para o nosso modelo, Cristo. A quem enviarei? Quem é de por nós? Mesmo é aqui. Deus envia seu filho para salvar o que se havia perdido. Porém, a salvação exige um sacrifício. E olha o caminho que Jesus trilhou, olha o processo que Jesus passou até consumar o propósito no Calvário. Tem Getsemane, tem Via Dolorosa, tem Traição, tem Espinhos, tem Açoites. Vamos olhar para José. Olhos altos e baixos da vida de José até se tornar governador. José chega no Egito com 17 anos, governa com 30. Então são 13 anos de muito processo. É perseguição, traição. É vendido. Jogado em covas. É escravo. É escravo. Vira mordomo. É caluniado. Vira prisioneiro. Aí vira chefe do cárcere. Mas Ele vai passando esses processos. Ele vai passando esses processos. Porque na vida da gente, sempre haverá um processo. E não tem como pegar atalho. Não tem como cortar caminho. Não tem como pular etapas. Para se chegar ao propósito. Tem que viver o processo. E o processo dói. O processo machuca. Porque ninguém está preparado para ser traído. Ninguém está preparado para ser humilhado, caluniado, perseguido. Ninguém está preparado para isso. Mas Deus permite. E por que é que Deus permite essas coisas? Não. Não é que Ele quer ver o teu mal. Não. Não é que Ele quer ver você na pior. É porque Deus está te treinando. Isso tudo depende da forma. Ou de onde é que você está enxergando esse processo. Porque quem olha o teu processo de fora, diz, eu não aguentaria. Quem olha o teu processo de fora, diz, não vai chegar muito longe. Quem olha o teu processo de fora, diz, depois da pandemia, não sobrevive. Quem olha para o teu processo de longe, diz, daqui a pouco está desviado. Quem olha para o teu processo de longe, diz, daqui a pouco para de cantar. Daqui a pouco para de pregar. Daqui a pouco para de servir. Daqui a pouco para de ministrar. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer, quem olha o teu processo da horizontal, só enxerga as tuas limitações. Mas quem olha o teu processo da vertical, está dizendo, é só mais uma etapa. Pula, atravessa, avança, prossiga, continue. Você está a um passo do seu milagre. Não pare. Não, por quê? Porque enquanto para uns, é uma cobrança. Enquanto para uns, é uma prova. Enquanto para uns, é um deserto. Enquanto para uns, é uma batalha. O céu me trouxe aqui, para dizer para alguém, aquilo que não te mata, meu amigo, te deixa mais forte. É por isso que Deus está permitindo, todo esse processo. Porque o lugar, o patamar que Ele vai te colocar, vai exigir de você estrutura. Vai exigir de você resistência. Vai exigir de você resiliência. Vai exigir de você experiência. Vai exigir de você maturidade. Eu não sei quem é que vai pegar. Deus está te treinando, para algo muito grande, que Ele tem preparado. Alguém deu glória. Alguém deu pastor. Mas está doendo muito. Se vale o glória, abre a boca. Deus só dá as maiores batalhas, para os seus melhores guerreiros. Hum, eu estou sentindo Ele aqui. Então vai passando pelo processo. Pastor, por quê? Porque as aflições deste tempo presente, não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada para as pessoas. Eu não sei quem é que vai pegar essa profecia. São 13 anos de processo, para 80 anos de governo. Fala para quem está perto de você. É tempo de processo. Mas fala para ela. Fala para ele. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Israel amava mais a José. Pastor, por que é que Israel amava José? Vem, vem, vem comigo aqui. Quem é pai, quem é mãe? Levante a mão. Eu sou pai. Jesus me presenteou. Lá em casa eu tenho a Nicole. Vai fazer dois anos. É pentecostal. Pentecostal, igual pai. Linda, igual mãe. Quando Jesus me deu Nicole, a minha vida, a minha mente, o meu comportamento, tudo mudou. O amor de um pai, o amor de uma mãe para um filho, é um amor incondicional. É um amor que não se mede. É um amor que não se compara. É um amor que está acima de nós mesmos. É um amor de um pai. É um amor de uma mãe. Porém, eu também sou filho. E na casa dos meus pais, lá somos três. Tenho meu irmão mais velho, Natan. Tenho a minha irmã mais nova, Natan. E eu sou do meio. Uma coisa que eu aprendi na casa dos meus pais. Meus pais nunca fizeram distinção de filhos. Eu não amo mais o Natan e amo menos o Renan. Ou amo mais a Natan e amo menos... Não, não, não. Se existe uma coisa que eu aprendi na casa dos meus pais. É que o amor do pai para com os filhos é igual. O que papai comprava para Natan, papai comprava para Renan. E o que papai comprava para Renan, papai comprava para Natan. Para que não houvesse disputa. Porque o pai ama a todos. Você pode dizer isso para alguém? O pai ama a todos. Pastor, por que o pai ama a todos? Segura. Deus não tem filhos prediletos. Mas sabe o que eu descobri também na casa de papai? É que o amor do meu pai, o amor dos meus pais, é um amor igual para com todos. Na mesma proporção, no mesmo nível, na mesma intensidade. Porém, todo pai tem aquele filho mais chegado. isso independe de amor. Isso trata-se ou trata-se de uma personalidade, de um afeto, de um carinho. Por exemplo, Natan e Natan eram mais apegadas ao meu pai. Eu já ficava agarrado na saia da minha mãe. Não é que papai não me amava, que mamãe não me amava os meus irmãos. É questão de afinidade, carinho, personalidade. Quando o texto diz que Israel amava, eu não sei quem vai pegar, quando o texto diz que Israel amava mais a José, não, 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 Jacó não está sendo negligente ao que diz respeito aos seus demais. Não, não, Jacó não está sendo omisso ou se inzentando da responsabilidade. quando o texto diz que Israel amava mais a José do que aos outros, é porque Jacó fez uma leitura que existe algo em José que o difere dos seus irmãos. tem algo em José que torna José mais especial do que os seus irmãos. o pai ama a todos, o pai ama a todos, porém José tem um diferencial. O texto diz e fez-lhe uma túnica de várias cores. aí alguém diz a túnica era para o bem, mas o pai fez para José. O que o texto está nos dando a conotação, o que o texto está nos dizendo é que o pai decidiu destacar. Esse menino é diferente. Dentro do contexto eu encontro três motivos pelo qual José é o filho amado. Primeiro, o texto diz porque era filho da sua velhice. pega esse ponto aqui, pastor Marcelo Bruno sabe disso um tanto quanto eu e é até difícil pregar perto dele aqui me olhando, mas deixa eu te dizer uma coisa, a expressão filho da velhice está no literal. O texto está dizendo assim, Jacó era velho. Não, ele não era só velho, ele era extremamente velho. Então, quando Jacó gera José, Jacó gera José de fato na sua velhice. Era impossível gerar. A estrutura não permitia gerar. A realidade não permitia gerar. A idade não lhe permitia gerar. Era improvável. Alguém dizia não vai gerar. Não, mas Raquel está grávida. Ué, Jacó é velho. O primeiro ponto pelo qual José se torna diferente é porque José de fato é o filho da velhice. Deus na velhice de Jacó lhe permitiu gerar a José. O texto está dizendo José é filho do improvável. Alguém deu glória. Deus me trouxe aqui esta manhã para dizer para alguém comece a se preparar porque depois desta santa ceia coisas improváveis começaram a acontecer na tua existência. pastor o Brasil está em crise nós estamos no meio de uma pandemia alguém olhou para você e disse tua estrutura não vai te permitir sua realidade não vai te permitir suas condições não vai te permitir o tempo não vai te permitir mas Deus toma minha boca para dizer para alguém Deus quando quer cumprir promessas na vida de alguém ele faz o improvável se tornar provável é para alguém que tem glória ele faz o impossível se tornar possível alguém levante uma mão para receber o que eu tenho para dizer aqui pode se preparar porque antes que a pandemia termine você vai gerar o improvável segundo ponto pelo qual José é fruto é José se torna especial porque ele é filho de Raquel filho de quem? quem é Raquel? Raquel é a mulher amada Jacó teve filhos com Bila Jacó teve filhos com Zilpa porém a mulher que ele amava a mulher que ele trabalhou 14 anos na casa de Labão se chama Raquel então isso tem um peso isso tem uma importância primeiro que Jacó nasce no improvável de Jacó segundo ele é filho da mulher amada aí entra o terceiro ponto que pra mim acho que é o melhor José é fruto de um milagre primeiro ele é o filho do improvável segundo ele é filho da mulher amada terceiro ele é fruto de um milagre pastor porque é que José é fruto de um milagre porque Raquel era estéreo a cotovelha alguém diga era estéreo só que a a a a a esterilidade meu amigo tecladista muito obrigado a a esterilidade de de Raquel não é algo que se explica porque é mistério Deus serrou a madre de Raquel vem vem pra bíblia vem pra bíblia Sara mulher de Abraão estéreo Rebeca mulher de Isaac estéreo Raquel mulher amada de Jacó estéreo e porque que na vida dos patriarcas existe um segmento de esterilidade peraí peraí pastor como é que eu vou acreditar na promessa se a minha realidade está dizendo ao contrário daquilo que o céu falou porque Deus olhou pra Abraão e disse assim tu serás pai de multidões tu serás pai de multidões aí Abraão vai passando nos testes Deus diz não não tu não vai ser mais pai de multidões porque eu não te chamei pra ser pai de povo eu te chamei pra ser pai de uma grande nação e eu não sei quem é que vai pegar é em José que Israel deixa de ser povo pra virar pra virar nação não peraí pastor não peguei quando José abre a porta do Egito pastor Marcelo e vem Jacó vem os filhos de Jacó vem as mulheres dos filhos de Jacó e tudo e tudo que pertencia a casa de Jacó era um povo era um grupo de aproximadamente 70 pessoas porém lá quando Moisés 400 anos e meio depois quando Moisés vai tirar o povo do Egito e conduzir esse povo pelo deserto esse povo que há 400 anos atrás entrou no Egito em número de 70 no deserto são aproximadamente 2 milhões de Hebreus alguém levantou a mão porque eu vou profetizar pode se preparar porque no meio dessa pandemia Deus vai mudar a tua história tu deixarás de ser povo porque Deus te fará uma nação uma nação uma nação uma nação Deus entra na tenda de Abraão e diz assim cadê tua mulher? mas como é que alguém que chegou que eu nem conheço veio três pessoas que entram na minha tenda e eu não conheço e o cara vem perguntando pela minha mulher como é que é isso? eu não sei quem vai pegar só que Abraão só ouvia Deus a coto vai ler alguém e diga Abraão só ouvia Deus só que Abraão está no meio do deserto e ele vê vindo do meio do deserto três homens que ele não sabe de onde veio a roupa não define de qual origem é só que vem três aí o que que ele diz mulher? eu sei quem é que veio eu só conhecia de ouvir mas eu sei ô ô ô ô manda cadê os servos? prepara manteiga prepara bolo prepara trigo prepara leite prepara não não mata um boi também mata um cevado prepara um baquete eu preciso dar uma oferta pra ele aí está escrito está escrito os anjos do senhor que o anjo aqui é Deus ele está acompanhado de dois que daqui a pouco vão aterrorizar Sodoma e Gomorra mas quem está ali é Deus aí aí está escrito e comendo porque ele não só recebe a oferta ele consome a oferta quando Deus come Abraão não convidou ele entrou cadê Sara tua mulher Sara está atrás da cortina ô Abraão tua mulher dará luz a um filho no tempo determinado aí Sara está atrás da cortina assim ó mas eu não sei quem é que vai pegar esse pormenor Sara não está rindo do anjo Sara não está rindo da palavra de Deus está escrito assim e Sara riu-se ela está rindo de si mesma o anjo disse vai gerar e ela está dizendo sou velha o anjo disse vai nascer e ela está dizendo eu sou estéril ela está olhando para a sua realidade e está dizendo é impossível é igual você quando Deus diz vou abrir a porta tu diz não tenho dinheiro quando Deus diz eu vou dar e você diz não tenho estrutura Deus diz vou levantar e tu diz não sei falar eu não passo de uma criança quando Deus diz eu vou te entregar e tu diz eu não tenho recurso só que para tu saber que é Deus que está falando o anjo não viu mas Deus sobe e disse está rindo de que Sara assim diz o Senhor porventura haveria alguma coisa impossível 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 é para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória assim diz o Senhor nesta manhã o Deus das causas impossíveis ele vai dar um ponto final para a tua esterilidade assim diz o Senhor antes que 2020 termine tu vai abraçar o teu milagre meu Deus se tem alguém para pegar isso faz o barulho que o diabo não gosta porque eu vim como boca de Deus para dizer para alguém não importa quem acreditou ou deixou de acreditar não importa o que a OMS diz não importa o que o Ministério da Saúde diz não importa o que o Governo Federal Estadual ou Municipal está dizendo o que Deus me trouxe aqui para falar é que o céu já tomou uma decisão ao teu respeito e assim diz o Senhor na minha boca Deus vai abrir madres aqui hoje e eu nasci Andarabia o Deus que fez Sara mãe de filhos é o Deus que fez Rebeca mãe de filhos o Deus que fez Rebeca mãe de filhos é o Deus que fez Raquel mãe de filhos e eu não sei quem é que vai receber o que eu vou profetizar esta manhã Deus fará a dez estéreos mãe de filhos porque você vai conceber você vai conceber você vai conceber fruto de um milagre dedo de profeta para cima assim faz assim desce essa mão no ombro de alguém porque no ombro pode desce a mão no ombro desse crente dá um saculejo nele dá um saculejo nela aleluia e diga para esse crente é fruto de milagre é fruto de milagre fruto de milagre não é normal fala 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 fruto de milagre não é normal Isaac fruto de milagre filho da promessa Jacó fruto de milagre pai das doze tribos José fruto de milagre governador do Egito João Batista fruto de milagre o maior profeta Samuel fruto de milagre juiz profeta e sacerdote Jesus fruto de milagre revolucionário revolucionário meu Deus quem é batizado das línguas abre a boca para falar em línguas comigo agora porque está descendo graça está descendo graça se tem crente pentecostal aqui na crescendo aponta o dedo para quem está perto de você e diga tu não é normal pode falar fala com a autoridade diga tu não é normal porque gente normal essa hora está em casa por causa da pandemia mas tu disse não eu vou para a casa de Deus o salmista disse alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor e eu não sei quem é que vai pegar eu não sei quem é que vai pegar assim diz o Senhor tu só está aqui porque tu é fruto de milagre não você não está aqui porque tu merece não eu não estou aqui porque eu mereço não você não está aqui porque a tua condição permite você estar aqui não você não está aqui porque você não é do grupo de risco não, não, não você só está aqui meu filho porque tu é fruto de joelho dobrado tu só está aqui porque Deus fez uma promessa para o teu pai para a tua mãe para o teu avô tu só está aqui porque tu era para estar morto ou tu não era nem para ter existido mas Jeová pegou a mão colocou na cabeça e disse meu tenho propósito eu vou mudar tua história meu Deus pastor Marcelo eu termino agora eu termino agora pastor porque é que José é amado fala para alguém que está perto de você fala não grita porque era diga porque era porque era não, não não é o que faz é o que é o pai não te ama pelo que você fez o pai não te ama pelo que você faz o pai não te ama pelo que você fará o pai te ama pelo aquilo que ele fez meu Deus eu vim como boca profética para dizer para alguém nada do que eu fizer nada do que eu fiz nada do que eu vou fazer se compara com aquilo que já está feito já está consumado Jesus na cruz do meio ele disse pai em tuas mãos entrega o meu espírito ele expirou e disse está consumado está consumado está consumado ou seja está feito aí entra João 3 16 dizendo porque Deus amou amou porque o pai ama amou o mundo de tal maneira que deu que deu já está feito que deu já está feito que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça não pereça não pereça não pereça não pereça mas tenha a vida eterna antes de você existir antes de você ser formado no ventre o pai já te amou com tanta força que ele já deu uma oferta de resgate pela tua vida antes de nós aqui estarmos aquilo que já foi feito já está feito garantiu o nosso acesso a presença do pai irmão eu vou liberar um negócio ou você pula dessa cadeira ou você pega ou eu vou aí que é isso pastor Jesus morre como unigênito Jesus morre como unigênito único filho gerado de Deus mas quando ele ressuscita ele ressuscita como primogênito ele morre unigênito mas quando ressuscita primogênito porque não é o Deus do céu pastor porque morre unigênito e ressuscita primogênito porque o apóstolo Paulo diz que ele nos fez filhos de Deus 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 alguém pegou dá um pulo nessa cadeira fica de pé porque tu é filho tu é filho o pai te ama pastor Marcelo que Deus abençoe toma posse dessa palavra você é filho você filhos de Deus 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 filhos de Deus